Diretamente da República Democrática no ponto Amarokino E eu nem sei como ia cair, na lábia aquela eu caí É com lisei sem pra gente, esse jeito só me mover A cara sempre não gosta E o seu jeito, chega, 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 chega Tô hoje pra gente, chega, 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 chega Música Música Ela só me descende, pois a voz eu pego eu, sei Nem freio do museu, espécie Cada mundo que passou, é a coisa que falou Me tem que venecer O e a paz, me dá luz para o pode rei Foi com as tentações, ela é lixé A moqueira, tá de brincadeira Com o meu coração, elas não tem tudo Eu faço, elas já vindo Eu faço, elas já vindo Eu faço, elas são aqui Eu faço, elas só vindo Eu faço, eu faço Eu faço, eu faço Eu faço, eu faço Esse é o técnico, Não deixei com a minha mãe Na hora que a tela vejo cair É tão liseiro Sempre assim Desse jeito sabe o que Tá para ser legal Canta, canta Tem uma direção Que é fácil Que é a mudança Você não tem, nós já fiz Tem outra vela, já fiz um vestido Papela, me dei um quadro aquarel Já fiz um chão na canção Ataquecei as alquilas O que descia a favela Conferdi várias coisas Mas só vim pra pensar Azaquim Azaquim Eu gosto Azaquim 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 Um search Corpo Magana Segura Um search Corpo Um search Corpo Tratpa Volta pra nós seretatores Música